O canal, primeiramente, boa noite. Hoje, vou falar um pouquinho pra vocês, que eu, nesses seis meses que eu fiquei parada, sem fazer crochê, mas a partir de hoje eu vou reiniciar, hoje eu vou mostrar um pouquinho das minhas sobras. A partir de hoje, eu vou, não vou assim, mostrar meu rosto, vou mostrar só minhas mãos, que eu quero fazer vídeo aula. E hoje, eu quero mostrar pra vocês aqui um pouquinho das minhas sobras. Ó, eu tenho várias sobras, não vou mostrar todas, porque são muita gente, eu tenho várias caixas de sobras. Esse aqui eu vou fazer um tapete, um pontinho da vovó. Ó, que coisa linda. Essa iniciativa surgiu com a nossa rainha baiana, poliarte, crochê. Uma mulher abençoada por Deus, que eu admiro muito, que na minha simplicidade, mesmo sem saber editar, sem saber gravar os vídeos corretamente, ela sempre me deu uma força. Eu quero agradecer de coração você, poli, que Deus abençoe sempre a tua vida, e nos abençoe, você é uma pessoa que incentiva muita gente. E se hoje eu não desistir dos meus sonhos, primeiramente, porque eu também gosto de incentivar as pessoas, mas nesse tempo de pandemia, eu guardei todas as minhas coisas. E, mas mesmo assim, Deus foi maravilhoso, abriu as portas do emprego. Mas, eu trabalho na tarde, agora tô trabalhando de manhã, e eu amo fazer crochê. E pelo incentivo que você faz, aí você também é uma pessoa guerreira, trabalha na feira, trabalha... Incentiva nas pessoas. Eu voltei, depois de um pequeno acidente que eu sofri, a fazer meus crochê. Quando eu formar o tapetezinho, eu mostro pra vocês aqui, ó. Aqui faz o quadradinho, aí eu prego um no outro, que já fiz vários, tem no canal, mas eu tenho vários, gente. Ó, que lindo. Cada dois quadradinhos, eu faço um tapete. É um tapete econômico, dá pra vender barato. Ó, pra você ver, várias cores. Aqui, ó. É um marrom, aqui é um verdinho mais clarinho. Então, eu quero continuar fazendo meus vídeos. E vamos... Não vamos desistir do nosso sonho, gente. Tem vários pedacinhos aqui, pra fazer tapete. Eu quero fazer tudo do tapetinho, esquadrado. Vai ficar lindo. Então, não desistir do seu sonho, não para de sonhar. Um beijo no teu coração, Poliarte. Todos os inscritos do meu canal, que eu pedi desculpa, pela ausência. Foi por problemas de saúde. Às vezes, também estou trabalhando. E no... E... Também quero falar pra vocês, também. Gente, eu estava tão desmotivada, que eu parei... Eu comecei... 7 de setembro, eu faz... Desde 1 de janeiro, eu vou fazer o caderno de sonho, aqui, ó. Tu acredita? Eu desisti, parei. Eu quero continuar. Aqui o caderno, a gratidão. Gente do céu, a gente não pode ser mal agradecida. Mas, às vezes, se a gente não pegar com Deus, a gente não chega em lugar nenhum. A gente é tão ilimitado. Aqui, gente, eu não estou mentindo, não. Todo dia, eu agradecia por 10 coisas. Agradeço ainda, o pensamento, mas eu escrevia. Ó, parei. Aqui, ó. Parei. A última vez que eu fiz, foi 7 de setembro. Ó, a partir de hoje, eu quero voltar. Ó. Pra vocês verem, que eu não estou mentindo. 7 de setembro de 2020. Eu sou grata a Deus pela vida. Eu sou grata a Deus pelo alimento, pelo amor. Gente, agradecer é uma dávida de Deus. A gente tem que agradecer a Deus por todas as coisas da nossa vida. por essa caneta, pelas mãos, por tudo. Qual que é a sua graça hoje? Qual o seu agradecimento? Muitas vezes, a gente fala assim, ah, eu quero agradecer por que se a minha vida é assim. Gente, começa a agradecer pelas pequenas coisas, porque Deus é dono de tudo, é dono do universo, é dono dos nossos corações, é dono dos nossos dons. Eu amo fazer crochê, por isso que eu vou voltar a fazer, porque Deus é dono do meu sonho, Deus é dono do meu coração. ai Jesus, gente, é isso aí, vamos sonhar, vamos, não só sonhar, mas como disse, a fé sem obra, ela é morta, é igual a gente, sabe, ter o nosso dom, pintar, fazer crochê, vamos desistir não, essa pandemia veio pra derrubar o mundo inteiro, mas, Deus nos levanta, Deus que nos sustenta, fica todos com Deus, um beijo no coração, cada um de vocês, ai gente, um beijo no coração, tá gente, eu não sei fazer um coraçãozinho, oh mulher, abençoada, tá bom? eu não sei fazer um coraçãozinho, abençoada, não seiиком, eu só não sei, eu não sei, abençoada, um beijo no coraçãozinho, eu não sei, meu Deus e não sei? Tchau.